Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, tudo pronto para a grande live do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança no programa Impacto com Rogério Mendes. Hoje, sexta-feira, dia 5 de novembro, às 21h, participação do Marcos do canal Monarquia Livre, Rogério Mendes e César Jaques. Participe e vamos juntos conhecer o projeto do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança para o Brasil. É a nova Constituição, a Constituição libertadora, que promete liberdade e prosperidade a nós brasileiros. Participe, compartilhe. As 21h, te espero lá.